Nada disso não é verdade, e já me chamou a atenção, este pessoal não é honesto, eles estão usando o artifício da legalidade para buscar outros objetivos. Eles achavam que não eram honestos? Não, eles achavam que estava certo que era o que eles tinham que fazer, mas aí a partir de 64 eu estava lecionando, estava começando a dar aulas de teoria do Estado, mas teoria do Estado, como você sabe, leva a gente a estudar o Estado, os processos políticos, e então eu dizia aos meus alunos que o que tinha acontecido no Brasil era um golpe de Estado, que não era nada de revolução, que era aquilo que todos os teóricos chamam de golpe de Estado, e que o governo instalado era uma ditadura. E comecei a falar nisso, comecei a receber alguns convites e falar, expondo essas ideias. E aí começou uma determinada pesquisa sobre você? É, e uma das consequências é que eu fui proibido de dar aulas. Direto assim? Direto assim, uma decisão da congregação, dizendo que eu estava proibido de dar aulas, porque eu era um comunista que estava anarquizando o curso jurídico. Eu nunca fui comunista na minha vida, minha formação toda foi católica, cristã, e até eu sofri um processo, eu tive que me defender, e foi muito curioso, porque eu fui candidato a presidente do 11 de agosto, e o partido comunista que havia na faculdade era contra mim. Então era prova de que não era verdade. Quem ganhou? Ah, eu acabei ganhando, porque aí um dia o diretor me chamou e disse, não, o catedráfico concordou e que você volte a dar aulas, mas só no curso noturno. Curso diurno não pode. Você sabe por quê? Não. Porque a ideia é que no curso diurno estava a elite, os futuros governantes. Não podiam ser contaminados pelas minhas ideias. Agora, curso noturno é curso pra pobre. Esse pessoal não vai mandar nada mesmo. Que maravilha. Mal trataram você? Foi muito curioso também isso. Eu fui preso porque eu tinha publicado um artigo dizendo que a intervenção nos sindicatos do ABC era inconstitucional. Aí eu fui convidado pra ir ao sindicato. Um artigo? Um artigo na Folha de São Paulo. Aí me convidaram pra ir ao sindicato explicar. E eu expliquei porque era inconstitucional, o ministro não podia intervir, a Constituição garantia a autonomia sindical. E aí, então, o vice-presidente do sindicato, o Djalma Bond, disse, você... Bom, o que ele fazia? Eu disse, entrar com o mandado de segurança. É um ato ilegal de autoridade. Você pode bloquear no judiciário. Ele disse, você aceita ser o nosso advogado? Porque aquela altura, ser advogado contra o governo era um risco enorme. E eu aceitei. Eu disse, aceito sim. E aí entrei com o mandado de segurança. Pois bem, antes que o juiz decidisse, houve uma noite em que prenderam todos os líderes metalúrgicos. E de manhã foram à minha casa. Seis horas da manhã, toca a campainha, quem é a esta altura? Era um grupo de policiais com armas na mão. E um deles me disse, nós viemos convidá-lo a nos acompanhar. E eu brinco com isso, isso é um convite que a gente não recusa. E aí aconteceu uma coisa... Eles perceberam essa ironia toda? Coisa até pitoresca, porque me levaram ao DOPS e lá havia uma cela muito grande onde estavam os líderes metalúrgicos. E abriram a porta para eu entrar. E quando Djalma Bom me viu chegando, disse, que bom, o nosso advogado chegou. Só que estava chegando preso também, né? Já ficou muito tempo lá? Não, não. Aí houve uma reação muito forte, porque realmente não havia nenhuma justificativa para a minha prisão. Inclusive o presidente da Ordem dos Advogados, era o Mário Sérgio Garcia, foi lá ao DOPS para providenciar a minha soltura. Dom Paulo Ivaristo Arnes imediatamente saiu também em minha defesa. E quando foi no fim do dia me soltaram. Aí alguns anos depois, alguns meses depois, quando o Papa chegou ao Brasil, aí houve o segundo capítulo. Que eu estava designado para fazer uma das leituras na missa do Papa, que seria às nove horas da manhã. Na véspera, às sete horas da noite. Era o João XXIII? Era o João XXIII. Não, era o João Paulo II. Ah, o João Paulo II. É, quando eu estava chegando... Sou o XXIII, eu amo o XXIII. Não, eu também acho uma grande figura da igreja. Mas aí aconteceu isso, sete horas da noite, na véspera. Eu estava chegando em casa, saí do carro para ir abrir o portão, um grupo, uns quatro, cinco, sempre com máscara, correram para cima de mim, me espancaram bastante, me atiraram dentro de um carro e me levaram para um terreno baldio, onde hoje é a Avenida Juscelino Kubitschek. Aí me tiraram do carro e eu fui chupado, espancado, brutalmente, inclusive um deles com uma faca me deu uma série de bondaços, até que com um golpe mais forte eu caí. E eles saíram correndo e foram embora. Eu consegui forças, aquela coisa, aquela força espiritual, aquilo que vem de dentro, me levantei, fui até a avenida que estava sendo aberta e aí não tinha iluminação ainda, mas os caras os iluminavam e eu estava todo ensanguentado, até que um parou. Então o que aconteceu? Eu disse, eu acabo de ser assaltado, me leva para casa. Ele ainda ficou com medo e eu vi que ele disse, não, você me leva, me deixa na porta e vai embora. E ele fez isso, até hoje não sei quem foi essa alma caridora. E aí eu disse para a minha mulher, me leve para o pronto-socorro, porque eu tenho que ir a essa missa amanhã de qualquer maneira. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, eu tenho que estar presente, para mostrar para eles que nós somos mais fortes. E fui muito bem acolhida, havia uma equipe de jovens médicos no Sírio-Libanês, que me acudiu, deu toda a assistência. E de manhã eu fui de cadeira de rodas, todo enfaixado, fui e fiz a minha leitura da missa. Dar um grande abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço. O gênio em geral é poético. Onde o gênio atuou, ele fez isso poeticamente. Onde o gênio atuou.